é boa tarde meus amigos do canal é tudo bem com vocês aí e agradecer né por mais duas pessoas que escreveram no meu canal aí total agora são 29 né tá crescendo deus grande nossa senhora vai expandir mais um dia trazer eu gravei o vídeo né coloquei a soja neste cana enchi aí hoje eu vim vim aqui trazer uns caroço de abacate e olha só uma paca tá andando mostrar pra vocês aqui na boca do plano olha o resultado aqui como é que tá olha aí ó a paca tá roendo todo o cano ó a cerveira mordida de paca aqui ó para quem sabe o que é paca tá aí ó para tirar esse pouquinho de soja que tem aqui dentro que a soja que tinha comenta aí ó bagaça aqui no chão ó a cerveira como essa serva tá ficando boa gente aí hoje eu trouxe aqui uns abacate tá assim porque tá ardendo o saco né é os caroço dela aqui mas a surpresa que eu tive foi o cano todo ruído aí tem uma surmiga andando também aqui vocês podem ver na frente da varela na frente eu coloquei um produtos e né passo formiga deixar de perturbar lá mas olha aí como é que tá essa serva de paca só o filé só o filé olha aí olha o cano todo ruído a hora de mostrar aqui um pouco da mata aqui pra vocês aqui né tá ardendo passou um dia aí muita chuva mas agora deu uma estiada é tem uns queixados que estão aqui mais ou menos 50 metros pra cima tô ouvindo o barulho dele não sei se dá pra vocês ouvirem ó o barulho da natureza e as árvores aí só passando aqui mesmo é mostrar pra vocês aí como é que tá o resultado da comida que eu tô botando para as paca né queria fazer comprar uma marca mais para fazer as imagens perfeita para vocês aí no canal aí ó a mata não tá linda tudo só o barulho da natureza pois é gente aí agradeço vocês aí que verem os vídeos aí né é se inscreva é deixe seu like ativa o sininho para receber notificação porque já estamos chegando em 30 tem 29 pessoas né daqui um dia Deus quiser quem sabe que não já tem mais só agradeço essas 29 pessoas que tá inscrito no canal 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 novo né praticamente uns quatro três meses pela aí que eu abri ele e eu tenho fé em Deus que ele vai se expandir vai crescer mais está gente obrigado um abraço de todos aí Deus abençoe nós Deus abençoe todos tchau até mais e aí e aí e aí